Salve, salve galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias, direto do aeroporto aqui, o único lugar que eu mais gosto da vida, vocês já sabem. Pra quê? Pra avisar pra vocês é um drop rapidinho que o sistema da Latam, a Latam PES, não está funcionando desde o dia 7. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, continua sem funcionar. A Latam emitiu uma nota dizendo que o data center do Brasil está com problema e que logo vai se resolver. Então, se alguém tiver que resolver alguma pendência referente a milhas, tem que entrar no site. Não vai conseguir, obviamente, então tem que ligar pro call center e ele tentar. Mas mesmo assim, muita gente está encontrando dificuldade até mesmo por telefone. Então, já são dois dias aí, mais de 48 horas com problema. Espero que essa pendência já seja sanada logo pra não atrapalhar quem precisa emitir por milhas. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Drops rapidinho, informando que o site da Latam e Latam PES estão instáveis. O da Latam PES nem abre nenhum aplicativo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações pra não perder nada. Encontro você no próximo vídeo. Valeu!